Ouça essa paródia agora Para recordar da aula sobre os tipos e gêneros De textos, pegue o caderno e a note agora Se estou falando da estrutura fixa Tem um tipo textual Mas quando analiso a função social Digo que são gêneros, eu sei que sabe Narração, descrição, injunção e a exposição Falta argumentação São os tipos, preste atenção Mas e o cardápio diário, relato fabular, ensaio e a reportagem Artigos são tantos que eu nem sei quais digo Atestado, charge, circular, bilhete São os gêneros textuais Mas se falo dos tipos, são apenas cinco Passar notações não perca o afinto Narração, descrição, injunção e a exposição Falta argumentação São os tipos, preste atenção Passar notações não perca o afinto Passar notações não perca o afinto Passar notações não aperçu Tem,wyn, de shadows Nos capta O mail